E hoje eu sonhei com você, juntos em um barco azul Só eu e você, fazendo algo em comum, meu bem Talvez seja um sinal, não sei Talvez seja um sonho irreal E sabe, só o tempo irá dizer Mas amanhã pode ser Que dê tudo certo pra eu e você Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra E quanto mais o tempo passa Mas cresce o sentimento, a felicidade A calma que alimenta o meu peito, mina Tu sempre alegra meu dia, faço de tudo por nós Tu é a razão da minha alegria Tão bom te ver debaixo dos lençóis A gente já combina e tem tudo a ver O beijo combinou, o sexo encaixou A gente já não transa, faz amor até o amanhecer Você tem o dom de me fazer sonhar Por favor não me deixe só Com você eu quero navegar Nesse mar Meu amor Você tem o dom de me fazer sonhar Por favor não me deixe só Com você eu quero navegar Com você eu quero navegar Nesse mar Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra eu e você Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra E hoje eu sonhei com você Juntos em um barco azul Só eu e você Fazendo algo incomum Meu bem Talvez seja um sinal Talvez seja um sonho irreal Não sei Só o tempo irá dizer Só o tempo irá dizer Amanhã pode ser Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra Eu e você Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra Amanhã pode ser Que dê tudo certo pra Eu e você Amanhã pode ser Amanhã Amanhã pode ser Amanhã pode ser Amanhã 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 Amanhã